Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e só contigo eu caio numa balada Demorou pra ter na minha vida um amor assim Sabe dar carinho e cuidar de mim, que trouxe tanta paz pro meu coração Demorou, agora sou uma vítima da sua feia Na chão alucinada que corre na veia, deu um tiro certo em minha solidão Casa comigo que eu te dou casa comida e roupa lavada Eu paro de beber, de fumar e prometo não chegar de madrugada